Oi pessoal, estamos aqui na casa da dona Sambra, agora a gente vai aproveitar que eles acalmaram, a gente vai filmar um por um pra vocês verem como eles são lindos, como são bonzinhos, são dóceis, são pequenos, talvez pelo vídeo não dê pra ver, mas eles são cães bem pequenos mesmo. Essa aqui tá com uma infecçãozinha no olho, a gente vai limpar já já, olha só como eles são dóceis. E essa raposinha peita aqui que é muito linda, olha o tamaninho gente, se ela tiver 6 quilos é muito. Deixa eu filmar essas pelelequinhas aqui embaixo, essas pelelequitas, essas pelelequinhas lindas. E você hein, parece a Cacau você, dona Cacau, esse menino aqui é um doce. Pra vocês terem ideia, esse é o maior cachorro, esse e esse aqui ó, o macho maior e o Betinho, mas eles não passam de 12 quilos, não são cães grandes. E gente, cachorro de porte médio vive perfeitamente em apartamento, tudo é uma questão de adaptação, paciência, tempo pra passeio e acima de tudo amor, só o que eles precisam é amor. Por favor, por favor, não fiquem com esse preconceito de cachorro grande, não fiquem, não façam isso, porque muitos podem perder a oportunidade porque as pessoas ficam com preconceito. Cachorro é cachorro maravilhoso de qualquer tamanho, isso que importa. O amor que eles nos trazem, o companheirismo, isso não tem preço, independente do porte deles, o importante é amar, independente do tamanho, da cor, da raça. Então, por favor, a gente pede aqui humildemente, deixem o preconceito de lado, abram seus corações. Esses animais precisam muito de um lar. Imagina só você, imagina o sofrimento dessa pessoa também, que cuidou desses animais com tanto amor e ela partiu pro outro plano e eles ficaram aqui órfãos. Vocês podem imaginar o sofrimento deles? Imaginem o sofrimento dela também e pensar neles. Então, vamos pensar, se fosse com a gente, né? Se fosse com a gente, se fosse com a nossa mãe, com a nossa tia. Então, vamos praticar a compaixão. Vamos abrir os corações e dar uma chance pra esses animais. Eles precisam muito, muito. Se você não puder adotar, definitivamente, ofereça a sua casa como lar temporário. Abra um espacinho pra eles, pra que eles possam ter uma chance de vida. A gente não sabe o que vai acontecer com essa casa, quem vai cuidar. Então, a hora é essa. Não é amanhã, não é depois. A hora é agora. A hora é agora. Eles precisam de nós agora. Fica aqui o nosso apelo, viu? Quem quiser adotar, basta nos chamar no direct, comentar aqui no post. Vamos juntos mudar o destino desses cães. Obrigada.